Os senadores já avisaram que devem confirmar o reajuste dos aposentados aprovado na Câmara dos Deputados. E para tentar evitar essa derrota, o governo colocou em campo os ministros para conversar pessoalmente os senadores. Os deputados aprovaram. Os senadores vão no mesmo caminho. Desagradar os aposentados nem pensar. Eu recordo sempre minha mãe que dizia, olha, não deixa de ajudar os velhinhos. O fator previdenciário foi criado durante o governo Fernando Henrique. Surgiu para compensar o fim da idade mínima para a aposentadoria, como forma de manter os trabalhadores por mais tempo na ativa. A retirada desse fator previdenciário cria um impacto muito grande nas contas e mais do que isso. Possibilita, por exemplo, a condição de se aposentar aos 45 anos de idade, o que não deve fazer parte de nenhum modelo, nem no Brasil nem no mundo. O melhor era manter o fator previdenciário, até porque ele atinge muito pouca gente. Ele atinge apenas os maiores salários da Previdência, os jovens de maiores salários. Ele não atinge quem ganha um salário mínimo, dois salários mínimos, três salários mínimos. Em oito anos, o governo economizou 10 bilhões de reais com o fator previdenciário. O projeto aprovado pela Câmara prevê que ele desapareça em janeiro do ano que vem. E tem mais, com o reajuste de 7,7% nas aposentadorias acima do salário mínimo, são 30 bilhões de reais em cinco anos. A conta é do governo. Quem vai pagar os aposentados não é o presidente Lula, ou o ministro da Fazenda, ou o ministro da Previdência. Quem vai pagar é o próprio contribuinte. Nós vamos aguardar o Senado se manifestar, particularmente se for votado do mesmo jeito, eu vou sugerir ao presidente que vete. O presidente Lula não adiantou se vai cortar ou não os benefícios. A Câmara cumpriu o seu papel, o Senado vai cumprir o seu papel e depois o presidente da República cumprirá o seu papel.